Nós vamos fazer uma mágica agora com a água. Nós vamos colocar um pó que vai virar gel. Agora a água está ficando igual a gelatina. Essa gelatina, a gente chama ele de gel de irrigação. Quando a gente for plantar as mudas de árvore ou de frutas, nós colocamos junto com as mudas dentro do buraco. Aqui estamos colocando o gel junto com a muda que vai ser plantada. Esse gel vai fornecer água para a planta e não vai deixar perder água. Isso daí vai gerar economia. Em vez de jogar água cada dois dias, a gente pode ficar sem jogar água por até uma semana. Aí depois que colocou o gel, uma quantidade boa, agora nós vamos colocar a terra por cima. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.